Ah, é? Que composição! Eu toquei com ele quando ele morava na Argentina toquei com o Sheraton no hotel ele tocava a máquina Ele era um gênio Que composição é igual Duvideria, né? Duvideria Vamos tocar essa aqui então Fernanda Você faz o tempo? Você quer fazer o tempo com ela? Viver como alguém que você faz Ai, é que você está bem? Está gelado? É um estalagem Ele é um estalagem É um estalagem Isso é um estalagem Um estalagem Está ligado aqui Amém. 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 Amém.